Então, Ferdinando, é até chato eu queria trocar uma ideia com você a respeito do seguinte. O que acontece? Você é meu fidelizado, certo? Então, você precisa pagar a comissão de fidelizado pra mim, que sou seu fidelizador. Mas eu vou te pagar, lindo. Eu vou te pagar, cara. Você tá falando isso há duas semanas já. Vou pagar hoje. Duas semanas. Não, mas eu vou pagar de hoje e é hoje mesmo. Se eu tô dizendo que vou pagar hoje, eu vou pagar hoje, imagina. Só vou ali no banco ver uma história de um doc que vai entrar na minha conta que não foi liberado. Enfim, que daqui a pouco o especial também libera porque tem um consignado e coisa e tal. Mas, enfim, eu resolvo isso e já já te pago. É, quero só ver até quando vai xaveco. Eu sou uma bicha de palavra, tá, porra? Se eu tô falando que eu vou pagar, eu vou pagar. Se eu não te pagar, eu mudo até de nome. Oh, meu Deus, o que farei? Se o Ferdinando e os outros fidelizados não me pagam, como é que eu vou pagar quem me fidelizou?